Olá, eu gostaria de convidar a todos a participarem na próxima quarta-feira, dia 14 de novembro, do Grand Round, que será em comemoração ao Dia Mundial de Diabetes. O tema do Grand Round será os medicamentos que modificaram os desfechos importantes no diabetes. O diabetes é uma doença de grande impacto nos pacientes. Estima-se que hoje nós temos 420 milhões de pacientes com diabetes no mundo, e só no Brasil nós temos ao redor de 12 milhões. É uma doença que é a maior causa de cegueira, de insuficiência renal, é grande causa de doença cardiovascular. Então venham todos participar para a gente poder discutir esse tema que é tão importante na sociedade.